Sinceramente uma boa noite a todos, pessoal, esses dias eu acabei tendo uns dias bem complicados, uns dias que eu tava muito ansioso, muito tenso, os tics até acabavam piorando um pouco mais, tava bem angustiado e essa semana que se iniciou eu tive o convite do meu amigo André, que você já conhece, que sempre tá comigo, um grande amigo, ele me convidou ele, o Kleber, me chamaram pra eu ir pra igreja e muitas vezes eu tinha o convite deles, eu tive por outras vezes o convite e muitas vezes eu acabava deixando de lado, acabava fazendo outras coisas e não ia pra igreja pra agradecer, muitas vezes quando a gente tá nervoso, a gente tem que buscar algo que nos traz paz e muitas vezes eu negava, eu tive um sonho que eu sonhei e Deus me chamava, algo me chamava assim pra tá perto dele e muitas vezes o Kleber, muitas vezes meu pai sempre falava, Bruno você precisa ir pra igreja, você precisa achar um lugar pra você ir, pra você frequentar, só que muitas vezes antigamente por conta da Torette eu tinha um pouco de receio de ir pra igreja e antes da chegada da Torette eu sempre fui, sempre participei das igrejas com meus pais e até que eu fiquei um bom tempo sem ir pra igreja e acredito que isso me deixava com um vazio enorme dentro do meu coração, muitas vezes eu falava, pô eu tenho tantas coisas mas ao mesmo tempo eu não tenho nada, então eu senti um vazio dentro do meu coração e ontem quando eu fui pra igreja com eles eu senti uma paz, eu senti um amor, uma esperança sabe, que muitas vezes a gente acaba esquecendo de Deus e a nossa vida a gente deve tanto a dele, a gente tem que agradecer sempre, eu tive uma luta de grandes anos com a Torette, sempre falo de Deus, sempre agradeço, mas eu não tava indo pra igreja e é onde a gente precisa se conectar, aonde tem pessoas que estão com a mesma intenção, então o que eu quero mostrar pra vocês, que se você tá passando também por uma fase complicada, uma fase difícil na sua vida, se apegue a Deus, creia, acredite sempre, porque Deus tem grandes planos, grandes projetos, grandes propósitos pra sua vida e tenho certeza de que eu também tenho uma missão e que muitas vezes eu tava meio que desanimando da minha missão, eu comecei meu canal no YouTube quando eu tava na pior fase da minha vida e sinto que muitas vezes, muitas pessoas se aproximaram, me conheceram no canal do YouTube, muitas pessoas se conectaram comigo por passar pela mesma situação e sinto também que esses últimos dias eu acabei desanimando de postar vídeo e quero voltar, eu quero voltar a trazer conteúdo pra vocês, porque eu sei que através da minha história de vida eu consigo motivar muito vocês e é muito importante a gente tá sempre conectado, trocando experiências, trocando ideias, projetos, porque juntos somos mais fortes e lá atrás, quando eu passei pela Torette, pelas minhas dificuldades, eu não tive muitas pessoas ao meu lado, tive uma família muito importante que me ajudou demais, mas eu senti muita falta de ter amigos colados comigo, então hoje quero ser amigo de vocês que estão do outro lado da tela, se você tiver com algum problema, tiver com alguma dificuldade, me chama aqui pra gente conversar, eu vivo respondendo pessoas também com a Torette, de pessoas que estão passando por momentos difíceis nas suas vidas, porque eu, Bruno, quero poder ajudar a sua vida também, então essa noite, hoje, acabei indo pra uma casa de reabilitação, pra fazer uma oração, pra um culto maravilhoso também, e fui muito abençoado, é onde eu senti mais uma vez a presença de Deus, e sinto que com a presença de Deus, com a minha vontade, as coisas vão melhorar cada dia mais, e eu quero mostrar pra você que a sua vida também vai melhorar, então hoje eu estou me sentindo muito mais feliz, muito mais alegre, então que a gente vai terminar essa semana agora, e que muitas coisas boas vão acontecer ainda, então contem comigo, tamo junto, um grande beijo, e tamo de volta, pessoal, é só uma fase, mas Deus tem um propósito pra minha vida, e pra sua também, então vamos lá, força guerreiro! Tchau!